O ministro da agricultura, que é uma pessoa fantástica e é do agronegócio, ele não é pequeno produtor não, ele é grande produtor, ele é meu ministro. Tem a famosa feira da agricultura lá em Ribeirão Preto, que alguns fascistas, alguns negacionistas não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro e eu falei, por favor, não fique nervoso, não fique nervoso, não perca a cabeça que a agricultura brasileira não é só isso. E eu chego aqui na Bahia, enquanto os companheiros do agronegócio me entregando um convite para vir na segunda-feira mais importante do país, aqui na Bahia, e eu quero dizer que eu venho nesta-feira só para fazer inveja para os mau caráter de São Paulo que não deixaram o meu ministro participar.